Olá, olá! Sempre viva! Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Estamos aqui na Chacra e hoje foi o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. E muito... O primeiro ponto da Copa que eu me emocionei foi o abraço do Tite. Enquanto os jogadores correram pro campo pra comemorar ele, e se encontrou o massagista e se abraçaram. Aí no segundo gol, um jogador foi lá e abraçou ele. E o outro por cima, e foi muito emocionante e tal. Porque assim... Ver, né? Que... Como sociedade, nós também somos uma equipe, né? E pensar dessa forma, sei lá, parece que é abrangente. Parece que as coisas vão... Se, como eu posso dizer... Se ajustando, tá? Tô aqui com o dedinho no flash, porque a minha lâmpada aqui, ela é a tonalidade mais amarelinha, tá vendo? E aí, se eu desligar a câmera, a câmera do sol fica escura. E aí, eu vou focar aqui pra organização do quarto. Nesse vídeo aqui, tá? Nós, como equipe, eu quero saber o que vocês acham, o que vocês estão achando, como é que vocês receberam aí o projeto da kit, a reforma da kit, né? Então, conta pra mim aqui nesse vídeo, e vamos lá, pra mais uma organização. Semanas, daqui a alguns dias. Pode procurar aí no canal, porque vai ter, tá? Fiz um tour aqui pra vocês do quarto. Então, o quarto tá conforme o tour ainda. Ok? Não mudei nada. Tá? Tá bem simples assim. E aí, aqui, eu cheguei, já fui colocando um pijama e tal, e eu acabei deixando aqui. Eu ia sair, ia usar essa calça, acabei não usando, tá? Deixei aqui minha chinela, tem roupa suja aqui, e já vamos pôr no cês. Aqui, ó, tá desse jeito. Aqui foram as coisas que vieram da cidade, aqui as coisas que eu encontrei aqui, que eu vou dar uma peneirada pra ver o que eu vou levar pra cidade, ou o que eu vou deixar aqui. Minha mochila da escola, mochila da Helena, deixei meu celular carregando, tá bem? Ali é do Guadachuva, toda no Sutiã. Gente, uma coisa que aconteceu. E ali é a minha agenda, calma aí. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Os molares da Helena, eles estão nascendo. E o que que começou a fazer? Mudou a mamada dela, e meu peito tá dando fissura. Tô passando remédio, mas amanhã também vou no médico, vou solucionar isso. mas conversei com a minha professora e ela falou pra mim passar leite de peito. E o mais engraçado é que geralmente quando a gente ganha bebê, a gente passa o leite do peito, né? Quando acontece rachadura, alguma coisa assim no bico. Só que o que que tá acontecendo? Como o molar é larguinho, o dente tá saindo e tá machucando o bico do meu peito, tipo, muito, 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 muito. E essa semana eu tô um pouco sensível, sim, tá? E aí eu tô com, assim, tô com a hipersensibilidade, tipo, em todo o meu corpo. Então, tô ajustando aqui. Já começou o processo de mudança de alimentação, porque querendo ou não, ela vai ter que comer coisas agora mais pesadas pra aumentar a duração de sono durante a noite, tá? Antes que vocês perguntem, até então ela tá sendo amamentada livre, demanda, né? Minha irmã, a Bia, ela chamou de calo. Ela, olha, observa esse calo aqui e tal, não sei o quê, porque realmente é isso, tá, tipo, inchadinho com furinho no ar. Tô contando aí, partilhando isso com vocês e agora eu vou aqui pra organização, tá bom? Bora lá. Então, vindo pra cá, eu vou começar a organizar isso daqui. e aí, eu vou começar a organizar isso daqui. e aí, eu vou começar a organizar isso daqui. E aí, eu vou começar a organizar isso daqui. o povo do canal 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 então aqui guardei algumas roupas guardei ali os tapetes guardei aqui também guardei aqui guardei aqui e guardei aqui aí aqui ainda tá aberto organizei aqui também fechou aqui são coisas que vão pra cidade a cama já tá arrumada pra dormir organizar essas coisas aqui agora também organizei minha sandália aqui porque eu acabei pisando na lama e aí enfim né aí deixei ela aqui quarto todo organizado muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui um beijo e até mais e aí e aí e aí e aí